Quantas vagas terá o concurso unificado de TREs? Fica nesse vídeo que eu vou te contar. O número de vagas no concurso unificado de TREs é uma das grandes dúvidas dos milhares de interessados nessa seleção. A gente vai detalhar essa informação nesse vídeo, mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no canal do QConcursos no YouTube, ativando o sininho para todas as notificações e deixar o like aí para a gente, que é importante. Bom, o concurso unificado de TREs já tem uma oferta de vagas definida e eu já te conto. 495, segundo informação do diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. É um número de vagas até expressivo, perto do que se esperava, porque a expectativa é de que fosse um concurso para a formação de cadastro de reserva. O fato de contar com vagas imediatas é mais um motivo positivo para os candidatos continuarem estudando na expectativa por essa seleção. Importante dizer que o concurso unificado de TREs já está aí na sua fase de chegada. A comissão organizadora já está trabalhando na escolha da banca e em breve a gente saberá qual instituição receberá inscrições e aplicará provas dessa seleção. Essas 495 vagas serão divididas pelos tribunais regionais eleitorais que aderiram ao concurso unificado da justiça eleitoral. Importante dizer que a reportagem da Folha Dirigida por QConcursos vem apurando quais tribunais efetivamente aderiram. Até o momento, 19 responderam positivamente. São eles. São Paulo, Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Paraná, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e Piauí. Esses 19 deverão se juntar a outros tribunais regionais eleitorais. A expectativa é que a gente tenha 27 TREs contemplados nesse concurso unificado. Esse quantitativo de vagas que eu mencionei, que foi uma informação que veio do diretor-geral, leva em consideração a quantidade de cargos vagos disponíveis nos tribunais regionais eleitorais e que já podem ser preenchidos por meio de novos aprovados. Alguns TREs já estão sem concurso válido, portanto, dependem dessa seleção unificada para preencher as suas vagas. Outros TREs que ainda estão com concurso válido podem preencher as suas vagas por meio desses concursos. Mas as próximas convocações, assim que essas seleções encerrarem a validade e o unificado estiver vigente, virão, então, desse novo concurso de TREs. Importante dizer que o concurso unificado de TREs já está bem avançado. A comissão organizadora vem escolhendo a banca dessa seleção. Em breve, então, deveremos conhecer a instituição que vai ficar responsável por receber inscrições e também por aplicar as provas desse concurso. A previsão é que esse edital seja publicado até dezembro. Então, a expectativa é que nos próximos dias a gente já conheça a banca organizadora para finalmente ter o edital dessa seleção publicado. O concurso unificado de TREs contará com vagas para técnicos e analistas judiciários em várias áreas e o requisito será um nível superior. Em algumas carreiras, o nível superior em qualquer área será aceito. A remuneração pode chegar a 14 mil reais. Por isso, é uma das grandes oportunidades previstas no momento no mundo dos concursos públicos. Você vai fazer esse concurso? Então, comenta aqui para a gente do seu interesse. Se você tem alguma dúvida sobre o concurso unificado de TREs, manda aqui para a gente também nos comentários porque a nossa equipe vai te responder. Gostou desse conteúdo? Então, não esquece de deixar o like aqui para a gente e de se inscrever aqui no canal do QConcursos no YouTube ativando o sininho para todas as notificações. E você pode estudar para o concurso do TRE com o QConcursos. O link para você começar a estudar agora está na descrição desse vídeo. Até a próxima!